Oi, olá, Youtubers, tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer uma receitinha, é, batata frita, né, mais cozida, e eu faço os bolinhos, né, mas o que eu preciso em primeiro lugar? Aqui tem meio quilo de batata cozida, meio quilo, e uma xícara de amido, de maisena, aí você coloca sal, tempero a gosto. É, amassa ela, é essa, né, a xícara de amido e o tempero a gosto, tudo bem? É, como tem gente que só coloca o sal, eu vou colocar meu sal temperado, mas você pode só colocar o sal, tá? Eu gosto das coisas mais temperadas, então eu tenho tempero, eu vou colocar uma colherinha aqui. Ela é sal com alho, tá? Ela é sal com alho, tá? Então eu fiz uma colher, não cujo muito não, porque tem sal. E agora eu vou colocar, vou mexer, e já vou colocar a amazena. Aí você experimenta, essa massa tá boa de sal, se não tiver, você coloca mais sal, tá bom? Aí eu só mexer bem, tá? Mexer, a minha ainda tá um pouco quente, eu vou esperar ela esfriar um pouco, tá? E vou moldar os bolinhos, tá? Então é isso, por enquanto. A massa, ó, né, depois que você põe o amido lá, né, o amido de milho, ou maisena, que é a mesma coisa, você mexe, ela tem que dar esse ponto aqui, ó, aí você faz umas bolinhas, tá? Faz uma bolinha e leva pra fritar, tá? Se você tiver algumas forminhas que faz moldes de coisa, você pode usar, tá? Aí eu vou por aqui, ó, o óleo já está quente e vou fritando, tá? Pode fazer bolinha, pode fazer de compridinha assim, do jeito que você quiser, tá? E aí, você faz um molhinho pra você pôr na batata pra você comer. Pode fazer um molhinho. Com a molhinha do quê? Maionese com mostarda e ketchup. Eu tenho umas receitas de molho aí no canal, é só vocês olharem. Tudo bem? Olha, pessoal, essa massa que eu estou falando, né, você pode abrir ela também e fazer uma carne moída antes, né, uma carne moída ao molho, mas com pouco molho. Põe dentro, aí você enrola e pode fritar como se fosse coxinha. Ou presunto e queijo. Ou presunto e queijo. Frango desfiado. Frango desfiado, tá? Eu quero fazer ela simples, eu não quero fazer ela com recheio, porque eu vou comer com molhinho, tá bom? Bom, pessoal, tá aí, ó, os bolinhos que eu fritei, né, seja batata, né, batata frita, cozida, aí eu fiz um molhinho aqui, né, no nosso canal, aí tem algumas receitas de molho, aí é só você pegar e molhar no molhinho e comer. Hum, delícia! Tem que ser um molhinho aqui, né? Tem que ser um molhinho aqui, né, tá saindo fumaça. Pega os de baixo, Gabi vai experimentar, mãe? Pra ver que a minha irmã, ela tem, pega os de baixo que tá frio. Muito bom. E se gostaram, clique em. Se gostei, deixe seus comentários, tá? E se inscreva no nosso canal. Se inscreva, toque o sino e um grande beijo. Oh, para comer! E se inscreva no nosso canal.